O nome do Pedro da sua classe, aí, cadê o grito do povo? Olha o IPV Zé Júnior, apagando o Brasil, a classe, a categoria, alô, a colega! Presente o capato, olha o trabalho, a conexão, André Béx, olha o trabalho da Cláudia, olha o trabalho de Roseta Larizio, apagando o Gabriel, meu irmão, é bom! E por lá, Marieta, acompanhando o emprego, que história, bonito, como esse cavalo tem tudo guardado. E passou aqui perto do ministro, então, se resuma a história dele. Ele é genético, é ex-competitor, genético, de montador do canal. O pai foi o meu campeão e o pai está aí, que os melhores do Brasil e todos estão. Vem, Marieta! Acho que vai chegar a primeira nota da mistura final para o Larizinho. O pai é classe, é técnico, é categoria, a nota maior da festa até agora, André! 90 pontos! E continuando, 90 pontos, cadê o grito do povo? 90 pontos, cadê o grito do governo? 90 pontos, cadê o grito do português? O Fernão? 100 pontos, cadê o grito do povo?